Fala galera, tranquilidade total ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Caracas, eu dei continue sem querer, mano, vamos nessa. Como é que vai todo mundo? Vai todo mundo bem? Eu vou muito bem, obrigado. No último vídeo eu falei que eu faria uma Jesus Run nessa nossa modificação. Só lembrando que essa modificação aqui é uma modificação diferente, ela faz com que você tenha salas especiais diferentes, tá? Somente as salas especiais serão diferentes, todos os inimigos e andares e salas comuns serão iguais. Vamos dar uma olhada nisso aqui, Curse of No, putz mano, ter um Curse of No agora é bem chato. Vamos dar uma olhada, ai xl velho, Dead Longless, holy Nelson, Dead Longless é super bem-vindo, só que pra ser sincero, eu ainda assim preciso de um início muito, muito melhor. Meu objetivo nesse game aqui de fato é conseguir uma Jesus Run, e pra eu conseguir uma Jesus Run, cara, eu vou precisar de bastante ajuda, não tem muito jeito. Vamos entrar aqui, pô, não modificaram nada aqui nessa sala, que estranho. Vamos utilizar Jesus Holy Nelson, tem dois itens ali de Jesus Cristo que eu preciso pra caramba, só que infelizmente não vai dar pra eu pegar, porque eu não tenho a quantidade de chaves necessárias pra poder me dar bem. Eu quero o início, galera, que seja realmente bom, tá? E pra eu pegar um início que seja realmente bom, não sei não, hein? Pô, apaguei a luz ali sem querer, velho. Nossa, Telepathy for Dummies, é um item muito, mais ou menos. Pô, ali tinha a sala e eu acabei vacilando, hein? Mons Wigs, pô, eu adoro essa peruca, ela é tão legal. Caracas, falta que pra eu apertar os botões aqui eu tenho que limpar os inimigos, isso é bem tosco. 20 e 20, bom, temos aqui o nosso início, tá galera? Vamos nessa, deixa eu só dar uma olhada, é Curse of the Blind. Galera, o negócio é o seguinte, velho, eu tava testando, até por isso apareceu ali, continuei. Mas o que que tá rolando aqui? Oh, Faith Up. Excelente, guys, excelente. Black Hearts, eu nem vou tocar nos Black Hearts, porque não vai vingar. Eu tinha uma teoria que você poderia pegar Pactos com o Capeta e depois você talvez conseguiria ali Pactos com Jesus. Só que eu andei testando e não rolou, tá? Não rolou, vou pegar todos os corações e depois eu perco oé. What the fuck? O que que me deu dano? Tem um cara invisível aqui. What the hell? Mano, what the fuck? O que que foi isso, velho? Eu simplesmente não faço ideia do que que acabou de acontecer, mas tudo bem. Então a minha teoria falava basicamente o seguinte, bom, se eu ignorar os Pactos depois de ter pego um Pacto com Satanás, eu vou ter chance de Pactos com Jesus, só que acho complicado e acho que essa minha teoria é meio furada, hein? Só tô com uma chave, então por enquanto eu vou ignorar tudo aí. Vamos nessa, cara, as 20 e 20 é saboroso, ah, que item saboroso, velho. É simplesmente um item sensacional e exatamente aquilo que eu gosto de ter. Itens overpowers que tornam a minha run extremamente divertidas. Vamos que vamos, velho. Preciso de corações fantasmas, se eu achar um coração fantasma eu vou perder os corações negros e vou posteriormente pegar os fantasmas. Tá, tudo bem, não tem problema, vamos perder esse coração aqui agora, na verdade. Vamos que vamos, velho. No próximo andar talvez eu exploda a máquina de coletar moedas e aí eu compro algum coração fantasma ou algo do gênero. Vamos ver o que que eu vou fazer. Até o próximo andar eu tô bem tranquilo. The Belt Speed Up, tanto faz, tá? Tanto faz. Speed Up é bem-vindo agora no início. Se você pegar o Speed Up logo no início você meio que se acostuma aí com o seu, com a sua velocidade. E aí você se dá bem, mas normalmente eu não sou muito fã de Speed Up não, hein? Normalmente um Speed Up acho que é bem-vindo. Muito mais do que isso já começar a atrapalhar. Toma nessa. Um ou dois Speed Ups, vai. Dependendo do moleque até uns três, acho que é tranquilo de pegar. Depois disso fica bem, bem tenso. Então, é isso aí, mano. Explodir aqui. Assim eu já consigo matar um ou dois caras. Ou nenhum, depende. Mas de um modo geral, isso me ajuda pra caramba. Aliás, galera, comentaram lá na trupe, trupe dos mamilos, o nosso grupo no Facebook, que em relação ao áudio dos meus vídeos. Galera, tava falando que tá com um pouquinho de chiado quando eu falo. Só quando eu falo, quando fica calado o chiado para. O que que acontece? Meu microfone tá normal, tá? Meu microfone não estragou. Todavia... Isso aqui é bem legal. Bem legal de verdade. Beleza, vamos entrar aqui rapidinho. Holy shit. Quantidade de dinheiro aqui, de bombas. Sensacional. Vamos sair aqui rapidão? Beleza. E aí, o que que acontece, cara? Em Goiânia, agora... Eu vou olhar agora isso aqui. Temperatura. Deve estar uns 35 graus, velho. Tá muito quente. Vai, cara, carrega. 39, fodendo os graus. Meu Deus do céu, velho. Tá quente demais em Goiânia. Meu Deus do céu. Tá muito quente. Simplesmente tá muito quente, galera. E o que que isso aí implica? Implica que o bando do Smart tá se ferrando e meu computador tá peidando. Pra quem não se lembra, eu tenho um processador da AMD, um 8120. E, cara, a AMD é o seguinte, velho. Não tem muito jeito. Você vai ter um cooler box extremamente barulhento. Eu quero, tá, trocar o meu CPU cooler. Só que isso aí custa mais ou menos 150 reais. E como eu poderia, claramente, reinvestir toda a minha grana do YouTube no canal, eu praticamente pago energia na internet e não dá pra fazer mais muitas coisas. Sabe por quê? Porque teve gente que votou na Dilma. Holy moly fucker! This is my rock. Isso aqui é interessante. Dup's pop. Isso aqui é muito interessante. Beleza, mano. Tomar cuidado pra eu não pegar aqui esse pacto. Perder aqui um coração. Roll it. Judas freaking puto Shadow. É claro que eu vou me matar. É claro que eu vou me matar, cara. Pois é, então eu poderia reinvestir toda essa grana. O problema é que simplesmente não dá, guys. Se eu faço isso, o carnal se torna insustentável e aí quebra a minha perninha de sabiá, mano. Mas tudo bem, né? Energia aqui de casa que vinha 80 reais, agora ela vem 230. Obrigado aí, eleitorizadinho, mano. Enfim. E aí o cooler box da AMD faz barulho bagaralho, tio. Faz barulho... Um barulho absurdo. Pô, isso aí é foda, né? Mas fazer o quê, cara? Fazer o quê, né, velho? Por enquanto eu não vou conseguir trocar o processador, não, porque eu acabei... Pô, eu ia trocar de placa de vídeo, eu queria gastar 700 reais. Eu comprei uma placa de vídeo de 1.200 reais. Eu acabei gastando 500 reais a mais aí do que inicialmente eu queria. Claramente foi uma excelente aquisição. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Claramente foi uma excelente aquisição. Só que foi uma aquisição que meio que explodiu o orçamento. Então é melhor eu colocar a mão no freio... Colocar o pé no freio, melhor dizendo. Ah, a mão no freio, se você dirige moto, eu não dirijo mais motos, enfim. E é isso aí, mano. Interessante esse livro aqui. Eu vou ter carga o suficiente? Uma, duas, três, quatro, cinco... Rolito! Opa, não tem um carga! What the fuck? Então deixa pra lá, vai. Então deixa pra lá. Bom, o boss já tá aqui? Caracas, mano. Olha esse boss, velho. Eu vou pegar a carga aqui. Enfim, como eu tava falando, então, por enquanto eu não vou conseguir fazer um investimento novo no canal. Mas logo, logo eu consigo e troco aí o processador, galera. Outra coisa também que vem agravando bastante aí o áudio é que, infelizmente, tem um ventilador aqui na minha cara, praticamente. Esse ventilador na minha cara me mantém vivo, tá? Então me desculpa aí pelo vacilo, mas infelizmente ele também é muito necessário. Então, pelo menos nesse clima aí de calor do mal, eu conto com a paciência de vocês e sei que... Meu Deus do céu, cara. Se não pisa em espinhos, não é humano eles mais. Já dizia o velho poeta, velho. Velho poeta, velho. Quase que eu piso de novo nos espinhos, mano. Não tem limites, não tem limites. Mas tudo bem, cara. Eu quero... Pô, tem vários coolers baratinhos aí que eu posso comprar. O baratinho que eu falo é de, sei lá, 150 reais mais frete, né? Então é bem tranquilo, vai dar certo. Guys, daqui a pouco eu consigo fazer isso aí. Daqui a pouco eu consigo fazer isso aí. HPzinho. Maneiro. Toma cuidado com esses caras porque... Por causa disso, né? Porque eles são bem perigosos. Ai, meu saco. Jesus Christ, eu não quero falecer, velho. Eu quero viver, jogo. Eu quero viver. Excelente item, eu quero demais. Só não posso mais levar dano, né? Como que faz agora? Como que faz? Eu tô super forte, velho. Essa é a minha super força. Que saco! Curse of Maze é o curso mais chato. Olha isso! É o bagulho mais chato desse jogo, velho. Meu Deus do céu. Death. Isso tudo pra nada, né? What the hell? Tá, vamos perder algumas bombas aqui. Beleza. Já vou pegar isso aqui porque vai que eu me exploda. Eu vou ficar muito chateado. GG, galera. Dois corações fantasmas é mais do que o suficiente pra eu poder me dar bem. Death of Hearts. Eu vou ficar com a Zedzevil por enquanto. Zedzevil, ela... Vai me ajudar bastante aí em salas que... Que tem bastante inimigo, então. Vai ser bem tranquilo de segurá-la por enquanto. Vem cá, tiozão. Morreu. Oh! Mais um coração fantasma. Excelente. Pô, cara. Tomara que comece a vir pactos com Jesus agora, hein? Porque senão eu vou ficar muito chateado. Jesus Christ, please. Oh! Começou a melhorar. Já apareceu aqui um Jesus Jace. É damage mais range up. Super bem-vindo, tá? Super bem-vindo. Aliás, eu... Comentaram... O William, na verdade, moderador da minha live stream, ele acabou comentando que... Que eu tô visivelmente mais magro. Pô, cara. Eu emagreci pra caramba. Eu passei aí alguns dias doentes. Antes de ficar doente, eu tava fazendo uma dieta. Uma dieta bem tranquila, na verdade. Eu vou pegar esse HP, galera. Uma dieta bem tranquila, na verdade. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia fazer uma dieta à base de... De cortar açúcar e álcool? Ah, isso... Cerimonial Robes é excelente, galera. Realmente muito bom. O que eu vou fazer aqui vai ser perder os corações negros, tá? What the fuck? Beleza, consegui sair. Tranquilão. Então, ele acabou falando... Pô, você tá... Tá meio magro, cara. Pois é. Aí eu tava fazendo essa dieta. Essa dieta bem tranquila e tal. Ia ficar um mês sem álcool e sem... Sem açúcar. E aí eu comecei a emagrecer bastante, assim, cara. Em uma semana, eu perdi um quilo e meio. Sabe? Só cortando essas duas coisas. Só lembrando que álcool é extremamente calórico. Uma grama de álcool tem, se eu não me engano, nove calorias. Cara, isso é caloria pra caramba. Oh, meu Deus do céu! Esse item é delicioso, velho. Esse item é delicioso. Gosto bagaralho dele. Gosto bagaralho dele. E aí, você cortando o álcool, você já consegue emagrecer. E aí, se você cortar o açúcar, que também é extremamente calórico, você também consegue emagrecer e consegue emagrecer muito bem. Então, eu perdi mais ou menos três quilos aí com essa dieta. E aí, eu adoeci e acabei perdendo mais uns três quilos. Eu cheguei... Então, eu perdi seis quilos aí, pô, em quinze dias no máximo, sabe? Claramente, eu fiquei doente, né? Claramente, isso não é saudável, mas acabei perdendo esses quilos. Claro que eu dei um rebotezinho. Devo ter engordado uns dois quilos a mais agora. Ainda mais que agora eu parei de treinar por alguns motivos pessoais. Quando eu digo treinar, eu me referi a academia musculação. E aí, eu vou ter um rebotezinho, mas eu tô cuidando bastante da alimentação e vai dar bastante certo. Vamos nessa. Sem falar que atualmente eu ando comendo bem menos do que eu comia quando eu treinava, né? Porque como eu queria ficar o maior... Galera, é a hora. Ah! Que desgraça! Que desgraça! Isso não pode ser real. Isso não pode ser real. Meu Deus do céu. Roll it. The body, I feel all. Pô, cara, the body é super bosta, hein? Speed up, size down. Vou ficar pequenininho? Perdi a minha carta. Eu esqueci que é caffeine pill. Ele me dá uma pílula, né? Tudo bem. Então, acabei emagrecendo, cara. Mas eu tô bem de saúde já. Muito obrigado pela preocupação, galera. É nóis que voa. Obrigado. Adeus. E emagrecer é super fácil, cara. Emagrecer é só você... Esse cara aqui, velho. Eu não vou dar coração pra esse cara. Não alimente o satanás. É a lei da vida, tá? Não alimente o satanás. Então, pra você emagrecer é super simples, assim. Eu vou fazer um curso... Quase que eu dou um HP pro cara. Vou fazer um curso de como emagrecer. Emagrecer é só você... Consumir menos calorias do que você gasta. Pronto. Você tem um déficit calórico. E fica magrinho. Libresons... Libresons só vale a pena em uma ocasião. E não é como eu tô agora. Só vale a pena se você tiver sua emil. Que aí você tem uma combinação... Que talvez seja a combinação mais overpower do game. Por enquanto eu não vou... Eu não vou enrolar ali, não. Eu tenho que andar. Dips too. Beleza. Eu quero chegar ali com a carga. Eita, porra. Beleza. Subi aqui. Ali tem uma loja, mas eu não tenho moedas. Então deixa pra lá. Beleza, guys. Vem cá, mamãe. Vamos ver de qual que é. Pegar isso aqui. Nossa senhora, Jão. É muito item pra eu poder escolher, velho. Olha o sonho emilk aqui. Sério, jogo. É muito item pra eu poder escolher. Cara, tem muito item bom. Só que... Roll it. Só que eu quero outra coisa, velho. Eu não sei necessariamente o que eu quero. Olha, o Cricket's Head é excelente. Roll it, muito bom. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, guys. Pô, se bem que eu deveria... Pegar itens angelicais. Então eu vou dar preferência pra itens angelicais. Porque assim eu consigo retirar um item ali... Da minha rotação de itens angelicais de fato, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a estigmata. Partiu. Ai, Wismar, você pegou um estigmata. É, eu peguei o estigmata. Minha imitação de gay é a melhor. É porque eu não imito. Eu só sou eu mesmo. Não, tô brincando, guys. Energy. Boa. Energy é muito bom aqui. Nossa, eu tô muito forte. Eu simplesmente tô muito forte. Pô, não é a Jesus Run que eu queria? Eu queria... Godhead, sabe? Esse tipo de coisa. Infelizmente... Quê? De onde é que saiu esse dano? Sei lá, mano. Só sei o que aconteceu. Cara de segmento, super fácil de se matar. Vamos lá, velho. Só falece. Excelente. Eu vou ficar aqui mesmo. Olha esse tiro, mano. Monstros Lang certamente me daria um dano absurdo, mano. Isso aqui, galera, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, tá? As outras duas vezes. Ou ligou alguém aqui em casa, ou o vizinho bateu aqui na janela. É, tá foda. Hoje tá foda. Mas tudo bem. Então é isso aí, mano. Vamos que vamos. Esse cara aqui eu já ensinei estratégia pra vocês. Vocês... Mas não morreu o coração? Não, não morreu o coração. Estratégia basicamente é... Ficar parado ali na frente dele até ele usar o laser. E o laser vai acabar batendo no coração e matando mesmo. Se você tiver sorte, você consegue matar até a máscara. É super bem-vindo. Roll it. Roll it. Deck of Cards. The Road. Excelente. Uma boa carta. Pera aí. Ah, achei que tinha um pedestal aqui, mas foi do item que eu peguei, né? Então é isso aí, guys. Eu vou continuar mantendo essa minha... Essa minha ideia aí de pegar os itens angelicais. E vamos nessa. Bom, se eu tiver sorte, agora eu vou ter um pacto decente. E com esse pacto decente eu vou ficar feliz. Vamos nessa. Nada a ver o que eu falei, né? Nada a ver o que eu falei. Tô pilhado de coca, mano. Eu tomei café aí e me ofereceram coca-cola. Eu falei, pô, quero. Obrigado. E aí eu fiquei louco de pedra, mas tudo bem. Vamos nessa. Vamos descer. Vamos ver isso aqui. Olha só, que interessante. Chuta essa bomba. Muitos corações fantasmas. Como se diz o outro, muitos corações fantasmas. Bad skin. Não vou tocar, porque talvez lá na frente ela se torne importante. Ah, tô enrotando. Sorry. Se eu conseguisse voar e pegar essa bateria, pô, seria maneiro, hein? Vamos nessa. Deixa essa bomba pra lá. Sei que a galera fica agoniada quando eu faço esse tipo de coisa, mas... Enfim, chave eu vou pegar. Chave é necessário. Cara, eu quero muito. Por que eu entrei aqui? Não faço ideia. Vamos nessa, cara. Pacto, please. Jogo horrível. Mas que saco, brother. Mas que saco, meu brother. Pô, galera. Não foi exatamente o que eu queria que fosse, hein? Não foi exatamente o que eu queria que fosse, mas tudo bem. Vamos nessa, vai. Vamos rolar aqui mais uma vez. Roll it. Ai, deixa pra lá. Deixa pra lá por enquanto. Mombe 2. Excelente. Tudo o que eu queria. Mombe. Ah, não consigo entrar aqui. Próximo. Faz sentido. Muito bom. Sete chaves. Oito chaves agora. Chave eu tô garantido. Pô, tô tentando limpar aqui uma... Ahn... Eu vou pegar a carga antes de entrar ali. Passar aqui. Caraca, só falta ter inimigo nas salas, né? Imagina que louco. Ai! Esses caras. Ahn... Eu tenho que tomar cuidado. É, na verdade, eu já me ferrei aqui, de qualquer modo. Vambora. Só não posso mais levar dano nenhum, guys. Aí talvez eu consiga um pacto com Jesus depois ali do meu boss. E aí vai ser interessante. Moeda? Quero. Beleza. Coração vermelho, não me interessa. GG. Please. Algo bom. Holy Grail. Meu Deus do céu, velho. Olha esses itens. Sete. Ah, é hora da verdade, cara. God Hedge, please. Roll it. Ai... The Wafer e The Bible. Tá bom, cara. The Wafer é um excelente item. Não é isso que eu quero, sabe? É só isso. Não é necessário... Mas eu tô querendo demais, né? The Bind of Eyes é que é isso. Cara, ele nunca vai te dar o que você quer, o que você precisa. É impressionante. É impressionante. Beleza, morreu. Nice. 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 Que coisa absurda esse meu dano, velho. Do Wafer fazendo seu papel. Agora ali no... No The Chash eu sei que vai vir as paradas fodas. Pô, não consegui matar o cara. Vai dizer que eu não tô tão forte assim. Mentira, guys. Eu tô realmente muito forte. É impossível dar alguma coisa errada. Na verdade, não é impossível, impossível. Mas é bem complicado. Vamos nessa. Blank Card. Opa. Interessante. Toca aqui. Bombicha. Roll it. Pô, o boss tá aqui do lado já, cara. Eu vou meio que limpar o andar, porque eu quero rerolar esses itens até não ter mais como. Beleza. Moeda. Tanto faz. Entrar aqui nessa sala grande. Caracas. Olha essas lágrimas, mano. Sensacional. Chave. Tanto faz também. Não tem muito problema. Monster Nail. Aquele trincante ali, ele é muito bom, cara. Mas ele vale muito a pena... Na verdade, ele vale a pena nessa situação que eu tô aqui. Eu tô com bastante corações, então... Ele se torna bem viável. Caso contrário, nem pega, tá? Porque ele acaba pisoteando a sua cabeça toda hora. É bem chato. Mas, de modo geral, ele ajuda muito. Porque ele é um High Priestess aleatório. Um High Priestess que pode cair quando quiser e onde quiser. Então... Pode fluir, mano. Roll it. Meu Jesus Cristo. Opa. Balzito ali. The Fine Edge. Pô, aqui poderia ter uma carga, hein? Explosivo Diarrhea. Amnésia, caras. Bad Gas. Bad Gas. Luck Up. Fruit Fly. Fruit Fly. Explosivo Diarrhea. Wizard. Ah, GG. Roll it. Isso. Isso, guys. Interessante. 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 Bora. Muito bom. Muito bom. Curse of Maze. Eu adoro Curse of Maze. Curse of Maze me dá tesão. Pegar tudo aqui, vai. HP Up. Speed Down. Stomp. Beleza. Tô super forte. Só esse Curse of Maze aqui que vai ferrar com a minha perna. Chave. Excelente. Chave importante agora. Pô, deveria ter... Tá juntando chave, hein, velho. Deveria, mas não juntei. Bora. Adoro Curse of Maze. Deveria, mas não juntei. Vamos nessa. Eu vou utilizar todas as cargas necessárias aqui. Ou todas as cargas que eu consegui utilizar. E aí... E é isso aí, velho. Vamos ver até onde eu consegui aqui nesse jogo. Amnésia. Cê é louco, hein, tiozão. Se a amnésia aqui não para de aparecer, tá me dando agonia de viver. Bora. Olha só que interessante. Left Hand não comba aqui, tá? Então toma cuidado, não pegue. Rubber Sement. E Mystery Sack. Muito bom, cara. Super fã de Rubber Sement, eu acho. Ele é um excelente item. Talvez um dos meus itens... Ou o meu item favorito aqui dentro do jogo. Na verdade ele não é o meu item favorito não, mas ele deve estar top 5, vai. Super bom, cara. Gosto pra caramba. É um dos itens mais fortes. Isso é inegável. Duas chaves, muito bom também. Vou pegar aqui esse HP, porque, né... Ninguém é de ferro, mano. Fruit Fly, quero. Vou colocar uma bomba aqui sobre a verde qualquer. Sensacional. Sensacional. Vamos ver aqui. Não, peraí. Uh, tô viajando. Aê. Jogo. Ah não, jogo. Brincou com os sentimentos, cara. Me dá o erro e não me dá mais nada. Cadê? Cadê o amor de Jesus no seu coração? Ah, esse jogo tá demais, caras. Blup. Blup. Eu matei o boss mais tanque... Isso, é disso que eu tô precisando. Eu matei o boss mais tanque do jogo com um tiro. Foi isso que acabou de acontecer. Blup. 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 Morreu. Tá bom, né? Bom, pena que eu não consigo ver nada, mas tirando isso, tudo bem. Vamos nessa. Pô, o foda é que depois eu não vou ter chave, velho. Isso aí vai quebrar minha perna. Isso aí vai quebrar minha perna. O que seria interessante... Na verdade, seria eu conseguir pegar itens com o Deerror, né? Coisa que não tá acontecendo. Blup. Opa! Ai, eu deveria ter matado os caras. Putz, que vacilo, guys. Vamos tentar mais uma, vai. Vocês tão com pressa? Eu não tô com pressa. Pega isso aqui. O resto eu vou ignorar, cara. Principalmente o Cursed Eye. Nossa senhora. Cursed Eye é ruim, hein? Cursed Eye é zoadaço, mano. Chave excelente. Ainda tenho três chaves, então eu tô tranquilo. Ai, eu tô bem tranquilo ainda, mano. Vou tocar só pra tirar da rolagem. Boa. Morre. Beleza. Muito bom. Isso aqui é muito bom, velho. Tranquilo. Dropa alguma coisa, não? O tamanho da lágrima é sensacional, velho. Chocolate Milk chega no ponto que ele fica ridículo, né? O que? Olha isso aqui. Eu vou pegar só pra te dar rolagem também, galera. Consigo explodir esses caras? Ó, dropou alguma coisa. Ó, dropou algumas moedas. Que interessante. Vai, vamos explodir mais esses aqui só. Dropou mais moedas. Excelente. Beleza. Beleza. Bora. Essas coisas aqui que não me atrapalham em nada, eu vou pegar claramente. Gemini. Temos aqui Pig Bank. Nossa, mano. Esse tir está muito zoído, na minha opinião. Morre aí, cara. Moedinha. Uma bomba. Tô precisando de um Bombs Arky ou alguma coisa assim. Nossa, é muito Gold. É muito Gold, velho. Sensacional. Chave pra mim está sendo muito bem-vindo. Vou abrir mais isso aqui. Whatever. Vou pegar. Eu quero tirar o mais rápido possível todos os itens da rotação, cara. Principalmente esses itens mais fracos. Gol. Bom, nossa. Os caras me deram dois itens aqui. Monster Manual. Whatever. Tanto faz esse item. Vou pegar aqui o Celtic Cross também. E vamos vazar. Tô de boa. Tô satisfeito. Beleza. Scorpio. Temos aqui The Sad Onion. The Pink and Shears. Que pra mim é o melhor item de barra de espaço do jogo. E vamos voltar aqui com Undefined mesmo. Porque o Undefined é GG. Olha essa lágrima. What? Bloop. Sensacional. Bloop. Morreu. Bloop. Pegar a chave que é importante. Vamos nessa. Caracas, moleque. Sem noção. Gol. Holy Nelson, mano. Holy Nelson. Vamos nessa. Será que eu vou conseguir quebrar o jogo, velho? Acho difícil eu conseguir quebrar o jogo, hein? Mas tá funcionando bem isso aqui. Isso aqui que era o que eu tava querendo, mano. Tá, isso aqui é meu tiro sem carregar. Sem carregar, meu tiro tá assim. Carregando é só essa parada esquisita na tela. É só isso, tá? É só essa parada completamente bizarra na tela. Nossa, eu tô quase tendo um ataque epilético, guys. Beleza, chave. Muito bem-vindo. Olha isso! Eu não vejo mais nada. Quebrou todos os cocôzinhos, será? Eu não tinha quebrado, mas tudo bem. Vai, eu vou jogar assim um pouquinho. Jogou ali. É. Eu acho que chegou em um estado que... Que eu não vou parar de entrar aqui nunca mais, mano. Ah, eu esqueci de pegar o item. Que vacilo. Que burro. Daqui a pouco essa porcaria aparece. Eu vou ficar muito chateado. Pegar tudo aqui, vai. Vamos nessa. Pô, o ponto que eu cheguei é excelente, cara. O grande problema aqui é que eu preciso urgentemente de chaves, né? Se eu ficar aqui por muito tempo sem chave, eu vou me dar muito mal. HPzinho. Seria muito interessante eu achasse alguma máquina, alguma coisa assim, pra eu poder tentar fazer a boa. Beleza. Ou drops mesmo. Odd Mush Run. Boa. Bom item. Bom item. Bom item. Eu posso até enrolar aqui a parada, só que... Isso, uma chave. Beleza. Lut. Olha isso aqui, que coisa ridícula. Olha isso aqui, que coisa ridícula. Lut Up, quero. Explosivo da Iarea. Você caga e vai embora, cara. Sabe quando você vai na casa daquela sua tia chata? Pois é, você caga e vai embora. Tudo bem. Que porcaria, mano. Que porcaria. Chave? Bomba? Que esquisito. Que esquisito. Beleza. Tocar nesse livro aqui também. Infamy. Beleza. O jogo, ele quebra. A partir do momento que começa só a vir HP pra você, tá? Virgo, você se sentiu fresco e proteger. Excelente. Hierophant. Hierophant é meio inútil, né? Uma carta tão boa dessa que se tornou meio inútil. Bora. Chaves. Excelente. Matar esses caras aqui vai me render mais itens. Faca e guiche. Pô, eu não quero pegar a faca, velho. Deixa essa faca pra lá. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é meio que um damage down, tá? Que que é isso, caras? Que que é isso, velho? Eu vou rolar só mais uma vez e vou matar o boss, guys. Tudo bem, vai. Quebrar o jogo é legal, mas... É. Parada que custa muito do seu tempo. I see my future. Enk. The tower. Vai com hierophant porque... Sim, porque o barato é louco, man. Vamos que vamos. Vamos descer aqui. Ai, que coisa ridícula. Que coisa ridícula, velho. Mano, é entrar na sala e soltar o dedo. É isso que eu tô fazendo. Entra na sala, solta o dedo, você já tá na próxima. Ai, não era bem o que eu queria, não? Mas, guys, é isso aí. Nossa Jesus Run tá feita. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, avalia, comenta. E adiciona os favoritos. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí. E a gente volta depois. Beleza, guys? Tchau, tchau.